Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Oil Included na nossa base dos apertados, porém produtivos. E, mano, eu deixei passar um tempão aqui, porque tinha vários detalhezinhos que precisavam ser feitos pra que eu pudesse fazer algo que fosse realmente produtivo pra um próximo episódio, né? Principalmente nessa área aqui, que ia começar a mexer com as plantas, eu decidi isolar essa parte aqui de cima aqui, que eu quero fazer um sisteminha aqui pra resfriar esse oxigênio. O hidrogênio não precisa resfriar. Vai resfriar esse oxigênio aqui e resfriar a parte da plantação, tá? Então eu quis dar uma adiantada nesse aqui, deixar o tempo rolar. E aí, enquanto eles foram construindo essas coisas aqui, eu fui fazendo algumas alterações. Olha a quantidade de topeira que tem. Deixa eu ver aqui quantas tem no total. Será que eu posso clicar aqui e olhar, né? Opa. Temos 192 criaturas aqui dentro. Acho que são cento e poucas topeiras. É 129 topeiras. E o resto é ovo, né? Então o ovo conta como criatura também. Então já tá quase batendo 200 criaturas ali dentro já. Mas não é isso que eu vou mexer nesse episódio de hoje. Então eu continuei abrindo essa parte aqui, né? Esse pedaço aqui que faltava, que faltou abrir. Pra gente continuar a parte da eletricidade. Também não preciso mexer com isso aqui hoje. É... E o que mais? Continuou produzindo petróleo aqui nessa parte, mas eu não tô pretendendo mexer com isso aqui agora. Eu não sei se eu mando pra cá esse petróleo, porque eu também não tenho necessidade, tá? Pra quem não tá entendendo o que que tá acontecendo aqui, é... Deixa eu explicar pra vocês o que que acontece aqui. Por que que tá... Do nada aparece água aqui. As pessoas tão achando que é vapor. Que a... Quer dizer, é vapor que tá fazendo isso. Mas tão achando que é a fonte de petróleo que tá soltando o vapor aqui que tá fazendo. Mas não é a fonte de petróleo, tá? Toda vez que a fonte de petróleo para pra liberar a pressão, ela libera um gás natural muito quente. Acima de 200 graus. Esse gás natural que sai daqui de dentro. Quando ele entra em contato com esse outro gás natural que já tá 93 graus aqui, alguma coisa assim, nessa área, ele automaticamente, ele começa a esquentar isso aqui em volta. E ele, por consequência, esquenta a água que tá dentro desses canos aqui. Como isso aqui é uma água que ela já tá vindo muito quente, ela já tá 110 graus dentro aqui do... Ah, tá esquentando por causa do ambiente lá fora. Como ela é uma água que já tá vindo muito quente, o que que tá acontecendo? Essa água tá entrando nesse sistema aqui. Quando ela tá passando aqui por cima dessa área onde é liberado o gás natural, ela tá virando vapor dentro do cano. E aí tá fazendo toda hora estragar esse meu sistema aqui. Tanto é, se vocês prestarem atenção, tanto na base 2020, quanto na base da live atual, do desafio hardcore, eu tô com esse mesmo sistema exatamente desse mesmo jeito e nunca deu problema. Já tá lá mais de 250 ciclos, as duas bases funcionando esse sistema aqui normalmente e não deu problema até agora. Aqui o problema é esse, tá? O ambiente em volta já é muito quente. A água que tá chegando aqui, ela já chega muito quente. Então, tecnicamente aí não foi uma boa ideia eu ter passado os canos radiadores por aqui, por essa parte aqui em cima aqui, ó. Essa parte aqui é... Peraí. Aqui por cima aqui, ó. Essa parte aqui até vai. Essa parte aqui tudo bem, até que vai. Só que essa parte aqui, quando libera o gás natural aqui, ele sai daqui muito quente, tá? E aí ele acaba, por consequência, esquentando o que tá dentro dos canos e gera o vapor. E o vapor acaba virando água quando ele resfria depois que começa a bombear de novo o petróleo. E aí ele resfria e pinga aqui dentro e desfrizou o meu sistema inteiro porque acaba entrando um terceiro líquido aqui. Tá? Então, é isso que acontece aqui. Tá explicado? Deixa eu secar essa parte aqui. Aqui eu já posso montar de novo. Pelo menos a parte da produção do petróleo. Deixa eu só jogar aqui o petróleo bruto. Tem algum gás ali embaixo que não tá... Que não deixou encostar ali. Que gás que é que tá ali? Ah, tem uma bolinha de gás. Deixa eu ver... Tá em quanto? Tá em 38. Construir esse bloco aqui. Eu vou tentar... É... Fazer isso aqui o mais rápido possível. Esse aqui pra tirar essa bolha de água daqui é muito mais fácil... Aí, beleza. Desconstrói aqui. Essa bolha de água... Talvez ela nem me atrapalhe porque são 10 gramas. Eu vou arriscar deixar essa bolha de água aqui. Tá? Então o próximo aqui depois é nafta. Seguindo a sequência de... De densidade. O próximo é nafta. O Pedrão tá vindo aí pra colocar. Vamos tentar botar esse negócio pra funcionar de volta que eu preciso do... Do plástico. Traz mais aí, mano. Tá miguelando? Aí. Depois da nafta, o petróleo. Acho que é a quarta vez que eu faço isso nessa série. Joga mais uma aí, Felipe. Cadê? Beleza, nafta. O próximo agora é petróleo. Petróleo refinado, né? No caso. E dessa maneira aqui agora eu não preciso mais desconstruir nada. Eu só posso deixar essa torneira aqui, simplesmente. Petróleo. E pra finalizar, o fósforo. A Emerson tá vindo aí. Pronto. Tá feito. Agora eu mudo isso aqui, a prioridade. Isso aqui pra... Pra um. E já volta a produzir o petróleo ali. Ó. Puxou a água ali. Vamos ver. O que que vai acontecer. Aí, ó. 10 gramas de água. Olha o que que 10 gramas de água fez. Mano, é brincadeira isso aqui, viu? E pior que não tenho como arrumar isso aqui sem tirar tudo. 10 gramas de água fez isso. E a água com certeza foi deletada. Meu Deus do céu. Tá bom. Vamos fazer de novo isso aqui. Pronto. Tá feito. Agora eu já posso operar de novo isso aqui. Só tenho o petróleo desse lado aqui. Eu vou voltar a colocar isso aqui pra remover em 100%. Eu acho que agora eu consegui controlar isso aqui melhor. E eu tenho que trazer pra cá algum outro gás que não seja o gás natural, né? Vamos ver. Acho que eu tenho um gás que passa aqui perto. Aqui, ó. Eu posso remover isso aqui, ó. Prioridade 10. E aí eu mando trazer pra cá dióxido de carbono. Aí alguém vai pegar esse dióxido de carbono aqui e vai jogar lá. 33 gramas, acho que é pouco. 58, 64. 64. Vamos ver se vai dar. Mano, ele jogou no de lá. Não tem problema porque... Ah, tem sim. Porque agora eu vou precisar trazer outro gás pra cá ainda. Ele continua jogando nesse aqui? Ah, tá. Esse aqui tá com prioridade 1. Disfarça. Alguém pega o dióxido de carbono. Ok. 33 gramas, suficiente. Voltei a produzir plástico de novo. Tudo ok. Eu só vou precisar jogar um outro gás aqui na hora que baixar esse petróleo. Aqui é isso. Aqui é isso. Aqui é isso. Pelo menos espero que seja isso, né? Eu poderia dar uma... Prioridade... Pra saída de cá, pra mandar direto pra cima. Colocando uma ponte. Colocando uma ponte. Poderia pôr uma ponte aqui, ó. Se eu coloco uma ponte aqui, eu posso remover isso aqui. Tá acabando minha energia aqui. Por quê, mano? Eu tô escutando o barulho de energia acabando. Ó, de novo deu zica aqui, ó. Agora voltou sozinho, ó. Tem alguma coisa que tá acontecendo nessa porta aqui que eu ainda não consegui descobrir o que que é. Que às vezes ela tá bloqueando a passagem do vapor do nada. Ó, agora voltou ao normal. Eita, o vapor não tá conseguindo entrar rápido o suficiente pra gerar energia, não, tá? Tá complicada. Essa porta aqui é normal. E este cano aqui. Nossa, fiz os canos fantasma. Agora eu puxo uma ponte... Com a prioridade pra trás e o que sobrar vem pra cá. Assim. Então aqui eu mantenho a prioridade no cano. E dou prioridade pra produção ir pra cima primeiro. E depois vir pra cá pra gastar outra vez. Aí agora eu dou a prioridade pra cá direto. E aí quando encher aqui, tiver petróleo suficiente, ele volta pra cá. E continua faltando energia. Tá tentando, mas não tá conseguindo não subir aqui o vapor. Ah, também só tem 34 quilos. Por que que tá indo tão devagar? Vamos dar uma aumentada nessa área aqui. Quero dar uma aumentada nessa área aqui. Aí, beleza. Agora vamos remover essa área aqui. Quero dar uma aumentada nisso aqui. Tô curioso. Pra ver como é que isso aqui vai reagir. Prioridade 10 aqui, mano. Aqui não brinca em serviço, não. Vamos aumentar essa vazão de vapor pra lá. Tá bem mais frio isso aqui, né? Ó, já tem rocha igne ali, ó. 16 toneladas de obsidiano, ó. Isso aqui tava a 900 graus, ó. Agora tá a 235. Tem rocha igne a 445 ainda. Mas a ideia é essa aqui mesmo. O vapor passar, ó. Agora o vapor tá entrando pra valer ali, hein. Ou não, não. Tem alguma coisa aqui atrapalhando, ó. Tem alguma coisa aqui atrapalhando. Dá pra ver o vapor se comportando de maneira diferente aqui nessa parte. Fazer duas. Vamos ver como é que isso aqui se comporta com duas. Vamos ver como é que isso aqui se comporta com duas portas. Agora o vapor tá espalhando, hein. Só esperar construir a outra porta. Ó, o vapor tá indo pra lá, ó. Só que se ele passar muito rápido por aqui, ele acaba não aquecendo, né? Porque tem a condutividade térmica do material que tá aqui no chão. Ninguém vai construir a porta? Nenhuma entrega pendente. Do que que eu fiz essa porta? Minério de ferro? Eu não tenho minério de ferro, é isso? Não tem mesmo. É, tá começando a ficar escasso. Você falar em não tenho, acabou o limo, tá? Não tem mais nada de limo mesmo. O que eu tinha de limo tá aqui e acabou. Ó, tem 100kg de limo. Esse é o que eu tenho de limo. Não tem mais nada na tela de limo. Se eu quiser limo agora, é só criando bolha. É inviável, tá? É melhor você trocar a fonte de alimentação, que é o que eu tô fazendo agora. Eu tô trocando pra flor de seda, que é o que a gente vai fazer nesse episódio aqui ainda. Deixa eu só ele finalizar isso aqui que eu tô... Então, cuidado com esse vapor que também não... 15kg... Tá subindo a 170 graus, tá bom. O problema é que essa aqui ainda é praticamente minha única fonte de energia, né? Ó, lá no canto lá já tem 5kg de vapor. Os canos não estão entupidos. Na verdade estão um pouco entupidos sim. Tá descendo uma água poluída aqui que tá vindo da onde? Tá onde dessa... Ah, tá. Dessa bomba aqui, ó. Mas não me atrapalha, não. Já voltou ao normal aqui, ó. A produção de energia. E agora vamos voltar aqui pra baixo aqui. Ó, já liberou pra mais um gás aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho que jogar mais um gás aqui pra finalizar isso. Eu poderia só... Deixa eu ver. Quanto tem de... Eu acho que se eu secar esse petróleo... Eu obrigo esse gás natural a vir pra cá. E aí eu não preciso... É, líquido demais. Então eu olhei lugar errado. Tem 628kg ainda de petróleo aqui. Tem mais alerta amarelo? Aí, beleza. Voltei a produzir bastante petróleo. E eu vou alterar isso aqui também, ó. Vou tirar essa refinaria de oxilito daqui. Que eu ia fazer aqui, mas não vou mais. E eu tenho que aquecer esse petróleo aqui pra fazer ele descer. Certo? É eu passar ele por aqui, ó. E fazer ele perder temperatura em toda essa área aqui. Então eu vou meter uma bomba aqui. É, vai ser difícil eu conseguir fazer o cano passar por aqui. Viu a zona que tá aí, tá aí? Eu até consigo passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui. Obrigar ele a descer por aqui. E depois descer. É, na verdade eu não preciso passar ele por aqui. Mas fácil eu aquecer esse vapor aqui, né? Então eu coloco uma bomba de aço aqui. Puxo com o cano aqui. Aqui, daqui pra frente eu puxo com o cano radiador de ferro. E aí ele desce aqui esquentando. E aí quando ele chega aqui. Eu troco ele pra cano radiabático de novo. Ele tem que chegar ali dentro. E aí agora? Vem por aqui. Vem por aqui. Desce aqui. E entra junto com esta bomba aqui. Vamos ver. Tô correndo o risco de aquecer todo o sistema. Mas eu preciso tirar aquele petróleo de lá. Viralidade 9 aqui. Energia. Facilitar a abertura e fechamento dessas portas aqui. E aqui é a prioridade 9. Eu sempre esqueço de mudar pra construção aqui. Aí. E aí não muda a prioridade das outras coisas que estão em volta. Vamos ver se eu consigo só passar. Apesar que o... Agora eu tenho que ligar isso aqui de novo. Felipe. 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 Ae. Eu consegui clicar nele. Você consegue ligar isso aqui de volta? Deu tempo de... Não deu. Aí perdi o joxo de carbono. Deletou. Agora eu tenho que jogar aqui de novo o joxo de carbono. Oh meu saco. Não tem nenhuma garrafinha, né? Não, tem sim. O burilo tá vindo. O burilo tá vindo. O burilo tá vindo. O burilo tá vindo. Pronto. Resolvido. Ok. Isso aí... Eu acho que dá pra lidar agora. Porque eu vou obrigar agora esse petróleo quente aqui. A passar por aqui e deixar a temperatura nessa área aqui. Será que vai esfriar o suficiente? Vai, né, mano? É muito vapor. Só que o vapor aqui já tá quente. Onde eu poderia largar mais essa temperatura? Faltou a ponte aqui. Beleza, aqui é isso. Pelo menos por enquanto vai ficar assim. Ó, já tem petróleo sobrando aqui. Tá trabalhando ali. Voltou a produção de petróleo. Tudo ok. O excedente tá vindo pra cá. Se falta petróleo já vem direto pra cima. E manda lá pro foguete. Só que o foguete ele tá parado todo esse tempo já. Porque eu não comecei a produzir o oxilito. Por que que eu desconstruí lá? Porque eu vou mandar a produção de oxilito pra cá. Vou mandar a produção de oxilito pra cá. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto aqui. Vou fazer as duas aqui mesmo. Uma colada na outra. Vou fazer duas. Se você fizer antes, se você fizer adiantado. Você só precisa fazer uma e deixar ela produzindo. Agora se você fizer em cima da hora aqui. Nem precisa ser aqui. Pode ser de amálgama de ouro aqui. De ouro, no caso, né? Mas eu nem tenho ouro. Pode ser de ferro, né? Ferro é 125. Pronto. Pode ser de ferro. Coloco as duas aqui. Pode ser um lado da outra mesmo. E aí eu vou ter que dar um... Na verdade... Vou dar um espaço maior entre as duas. Que eu quero colocar duas bombas pra cada. Ah, que legal. Tenho que tirar a escada aqui pra construir. Então tá bom. Eu dou... Duas bombas pra essa. Eu dou duas bombas pra essa. Uma ponte aqui. Uma ponte aqui. Liga a tubulação. E... Faltou a tubulação aqui. Pronto. Só tem oxigênio aqui mesmo. Não tem outro gás. Então não tem problema. E agora eu preciso dar energia pra isso aqui. E agora onde é o problema? Não é nem o problema de eu não ter energia. É porque eu tenho. É porque eu não terminei essa parte aqui ainda. Essa parte aqui não tá pronta ainda. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Será que ele vai dar conta? Faltou a ponte aqui também. Faz a ponte aqui, por favor. Eu quero ver quanto de temperatura eu vou conseguir tirar desse petróleo pra levar ele lá pra baixo. Acho que eu vou mudar esse cano aqui. Esse petróleo tá chegando aqui a 148 graus. É muito. Aqui tá 112. Eu consigo passar boa parte dessa temperatura... Pra cá ainda, pro lado de fora. Porque esse vapor aqui vai subir de qualquer jeito. E 148 graus não é muita coisa pra essa região aqui. Eu não quero que chegue muito quente ali embaixo. Porque senão ele produz aqui de volta aqui também um... Temperatura da água 94 graus. Aí, 110. Melhorou. 120. E eu vou largando essa temperatura aqui. Não. Na verdade, eu vou mudar. Vou mudar aqui, ó. Vou mudar aqui. Vale isso aqui. Tô arriscando demais levando esse petróleo nessa temperatura lá pra baixo. Não pode, não posso fazer isso. Aqui eu vou colocar um interrompedor. E aqui um sensor de temperatura. Vai adiantar? Deixa eu pensar. Esse vapor tá entrando a conta aqui. Não, isso aqui tá errado. Eu preciso mudar isso aqui. Isso aqui não ficou legal. E também não adianta eu querer mudar essa temperatura aqui. Eu teria que mudar essa saída de líquido aqui pra cá. Só que ela geraria uma contrapressão que faria o vapor voltar se eu mudasse essa saída de líquido pra cá. Tá. Por enquanto... Deixa assim. Por enquanto eu tenho o petróleo suficiente aqui embaixo. Tô produzindo aqui de novo. Mas eu vou perder esse petróleo. Se eu começar a jogar petróleo muito quente lá, é besteira. É besteira eu jogar o petróleo muito quente aqui. O certo é eu jogar esse petróleo num outro lugar pra puxar essa temperatura dele. E depois sim mandar ele pra refinar. Ou refinar ele em outro lugar. E mandar direto pro foguete. Ele quente. Que também é uma opção. Que eu posso fazer ele não passar por aqui. Mas de qualquer maneira eu produzo ele aqui e ele... Não, também não. Eu não posso armazenar ele quente aqui dentro dessa área. Que não acontece exatamente aquilo que eu expliquei. Ai, mano. Que dilema. Bom, por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Por enquanto eu não vou mexer aqui não. A água tá subindo aqui numa temperatura boa. Quase 200 graus. A 189. É o suficiente pras turbinas funcionarem e carregar a bateria. E eu vou focar aqui, ó. Nessa parte aqui. Que é dar... Uma... Um pra cada aqui. Então você vai ser o que vai abastecer. O de baixo. Aqui, aqui. Esse aqui abastece esse. E o outro... Ok, não. Põe uma ponte aqui. Põe nada. Só por aqui. Pronto. Isso aqui vai ser a minha geração de... Deixa eu só mudar aqui. E eu acabei não mexendo com a planta de seda, né? Aqui. Aqui. E aqui. Esse é o caminho que vai acontecer. Então pra isso acontecer eu tenho que tirar este bloco. Desmontar. Desmontar. Tem que fazer acontecer aqui, né? Senão... Desmontar. E... Prioridade 10 nessa área aqui. Quem tem que fazer o negócio acontecer é só eu. Se eu não for ali e não tirar os blocos que estão errados... Vixe, a Maria acabou o ferro mesmo. Certo? E aonde que eles não vão conseguir construir aqui, né? Tem que tirar este bloco aqui. Desmontar. Tem que mexer em todas as coisas que estão no meio do caminho atrapalhando... Pra que chegue a eletricidade até lá. Ó, não tá carregando esse último transformador aqui ainda. Carrega aqui. Então vamos resolver logo tudo logo. Certei. Ali eu produzo meu oxilito tranquilão. Algum cabo não vai conseguir ser construído aqui? Acho que não. Aparentemente não. A produção do oxilito, se eu não me engano, ele tem ainda uma característica que é... A temperatura que o oxilito sai, tá? Se eu não me engano, a máquina de... A refinaria de oxilito, ela é um deletador de calor. Então você pode refinar... Gasta muita energia, é claro, né? Mas se você refinar, você faz com que o oxigênio que entra... O oxilito sai sempre a 30 graus. Sai fixa a temperatura dele a 30 graus. Não é uma mecânica muito útil, mas é uma mecânica, né? Mas é como centenas que tem nesse jogo, né? De mecânicas que se tornam inúteis. Por causa de atualizações e outras coisas. Mas tem muita coisa no jogo que tinha... Que era interessante fazer, que hoje em dia não é mais. Hoje em dia já deixou de ser interessante. Construindo ali, vamos ver se vai dar certo. Quero ver se vai produzir energia o suficiente desse lado aqui. Meu medo é a temperatura desse vapor aqui só. Não, tá fixa ainda, 189 desde aquela hora. Então tá conseguindo manter a temperatura sim. Vamos ver. Falta só trazer o ouro pra cá, né? Então, acho que eu vou ter que fabricar esse ouro, né? Porque ainda bem que eu tenho bastante amálgama ainda. Porque o ouro mesmo eu não tenho. Tenho que fabricar. Tenho que dar uma parada na fabricação agora de... De aço. E colocar pra fabricar. Não, eu não vou colocar pra sempre, porque senão eu acabo esquecendo. 99, pronto. E com isso a gente finaliza esse episódio de hoje. Eu ia mexer com a flor de seda, mas deixa pra mexer no próximo. Porque hoje, nesse episódio aqui, foi mais pra arrumar a parte do petróleo mesmo. Pra resolver esse problema aqui que toda hora tava falhando. Agora parece que resolveu. Parece que agora não falha mais. A temperatura aqui tá meio que mantendo, mas ainda tá mais ou menos... Tá 176 graus o vapor aqui. É uma temperatura ok pras turbinas. Não chega a produzir total o valor que elas produzem. Mas como elas estão atualizadas, acaba meio que resolvendo o problema, né? E agora eu começo a fabricar o ouro. E aí... Deixa eu ver. Quem é que tá vindo aqui? O Carol tá vindo operar pra fabricação de ouro. Beleza. Agora eu tenho o ouro. E com o ouro eu começo a fabricar, enfim, o oxilito. Quanto eu tenho de amálgama de ouro? 18 toneladas. Eu tenho que ficar esperto com isso aí. Eu tenho que parar de usar agora pra construir ouro e amálgama de ouro, né? E passar a usar só ferro mesmo, que o ferro é infinito. Amálgama de ouro também. O cobre nessa base aqui, ele é infinito, entre aspas, né? Eu tenho dois vulcões de cobre. Um tá dormente. O outro lá embaixo tá funcionando. Espero que esteja, né? Pra falar a verdade. Não, tá funcionando sim. Tá de boa aqui. Próxima atividade em 14 ciclos. Os dois voltam juntos, né? Aí eu consigo produzir bastante cobre. Mas é isso. Tá resolvido aqui o problema. Tá explicado por que que às vezes aparece vapor aqui. Já vai gerar uma contrapressão aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? O gás natural, ele tá 230 graus, ó. Aqui dentro. 230 graus. Então quando solta, se tiver algum cano aqui em volta que seja radiador, não tem jeito, mano. Ele vai acabar passando essa temperatura rapidamente pro líquido que tá dentro. E aí acaba estragando, ó. Vamos ver se alguém vai vir aqui e retirar a pressão. A Carol veio, ó. Eu não sei exatamente por onde o vapor sai, mas eu acho que é por aqui, ó. Eu acho que é nesse ponto aqui que ele sai. O vapor não, o gás. Eu acho que ele sai nesse ponto, nesse quadrado aqui, ó. Tenho quase certeza. Mas aparentemente agora tá resolvido. Aqui também tá resolvido o problema de pressão aqui, de subir pouco vapor. E já iniciou a fabricação. Ainda não. Tem que aumentar essa prioridade aqui. Ou trazer manualmente. Ou trazer com trilhos, né? O problema é que se eu for fazer trilhos agora, eu vou ter que usar um material que eu não tenho mais disponível, né? Que seriam os minérios. A amálgama eu não posso mais usar. A wolframita eu tenho 17 toneladas, mas eu pretendo usar essas 17 toneladas pra outra coisa. E a gente começa a encaminhar já agora pra uma falta de recursos específicos, né? No jogo. E aí tem que começar a ir buscar no espaço. Mas beleza. No próximo episódio eu mexer com a flor de seda. Tá tudo pronto aqui. Até quebrou aqui minhas luminárias, mas depois eu vou consertar. Esperar isso aqui ficar no vácuo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!